Na imagem, o reflexo do que tem se tornado frequente na cidade. Mais um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel. Desta vez, o acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Euclides da Cunha com a Rua Coronel Camissão, no Jardim São Jorge, em Paranavaí. Com o impacto da batida, a motocicleta foi parar embaixo do automóvel e populares que passavam pelo local ajudaram a retirar a moto debaixo do veículo. O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. O acidente aconteceu no final da tarde de ontem envolvendo uma Fiat Toro e também uma motocicleta. A condutora da caminhonete acabou colidindo contra a motocicleta e o condutor da moto acabou ficando ferido. Ele foi atendido no local por uma equipe do SAMU e encaminhado até a Santa Casa da cidade de Paranavaí. A condutora acabou realizando o teste de alcoolemia que constou negativo para embriaguez ao volante. A moto foi liberada no local, porém, o carro foi conduzido ao pátio do 8º Batalhão de Paranavaí por possuir pendências administrativas. Sim, a PM prestou atendimento nesse acidente. É um abarramento transversal onde um veículo vinha de uma via e colidiu com o outro que estava cruzando aquela via envolvendo uma caminhonete Fiat Toro conduzida por uma mulher e uma motocicleta onde o condutor ficou ferido sendo encaminhado à Santa Casa pela equipe do SAMU. Foi feito o etilômetro na condutora da caminhonete, porém, obteve resultado de 0mg por litro, né? Ou seja, ela não estava embriagada no momento do acidente. É importante a gente falar sobre os cuidados que os motoristas têm que ter, principalmente no trânsito de Paranavaí, né? Sim, inclusive, estamos no maio amarelo, mês de conscientização, a segurança no trânsito para que todos sejam motoristas conscientes e responsáveis. Obrigado por assistir.